Dale! Alguém move o teste aí só pra... O Galgrão, não leva pro coração não, viu, Galgrão? O cara já tá pá, o cara já tá pá, aticou, o cara já tá pá. O cara já tá pá, ele saiu daqui, ele já tá pá. Só ficou o time, vamos passar a dois minutos. Faz a declaração, faz a declaração. Eu vou movendo, tá? Declaração pro Gal? Ele não tá nem ouvindo. Gaules, eu te amo. Eu já ouvi falar que você tem um Magiboy entre as pernas. Cadê? Continua! Continua, continua. Continua, companheiro. Não, a gente escolhe o lado. Já vai até aí, já vai até aí. Vocês escolheram? Quer que eu mova até essa ou espero declaração? Não, não, sem declaração. O Gal ficou triste. Acabou o amor, filho. Acabou o amor, velho. Fala aí quem é o time Batata. É... Vial, Lance, você e o Belideia.